No dia 13 de maio de 1990, em Fátima, Nossa Senhora diz A igreja conhecerá a hora de sua maior apostasia. O homem Nico introduzisse-á no seu interior e sentasse-á no próprio templo de Deus. Enquanto o pequeno resto que permanecerá fiel, será submetido a maiores provas e perseguições. Rubio, Itália, 31 de dezembro de 1992 O fim dos tempos O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus no Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, disse-á que a missa não é um sacrifício, mas apenas a Santa Ceia. Isto é, recordação daquilo que Jesus fez na última ceia. E assim será a suprimida celebração da Santa Missa. É nesta abolição do sacrifício cotidiano que consiste ao horrível sacrilégio realizado pelo anticristo, cuja duração será de cerca de 3 anos e meio, isto é, de 1290 dias. Em Omaha, Nebraska, Estados Unidos, 29 de setembro de 1994 Os anjos do vosso tempo São Miguel intervirá sobretudo para combater o antigo inimigo, Lúcife, que aparecerá na última hora com o poder tenebroso do anticristo. Em Fátima, dia 11 de março de 1995, no cenáculo com padres e fiéis MSM de Portugal, terceiro segredo O meu segredo O meu segredo diz respeito à igreja. A grande apostasia chegará ao seu cume na igreja, difundiciar por todo o mundo, consumar-se-á o cisma no afastamento peral do evangelho e da verdadeira fé. Entrará na igreja o homem Nico, o anticristo, que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da desolação, dando assim cumprimento ao horrível sacrilégio de que falou no cumprimento da profecia de Daniel. Quando, portanto, vides a abominação da desolação de que fala a profecia de Daniel, instalado no lugar santo. São Mateus 24, 15 Esses foram alguns relatos da Santíssima Virgem Maria sobre a apostasia na igreja e a manifestação do anticristo. Querer saber mais, acesse o site www.ceifadores.com.br www.ceifadores.com.br